Ela brotou na favela e rolou até gravação Dela fudendo com o vapor, com o gerente e com o patrão Mas ela gosta de fuder só com quem tem condição E o que ela tá fazendo não tem outra explicação É prostituição, prostituição Vem pra marco anex, só pra dar paladão É prostituição, prostituição Vem aqui pra vipar, só pra dar paladão É prostituição, prostituição Vem pra marco anex, só pra dar paladão Pai, 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 só pra dar paladão Pai, 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 só pra dar paladão É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão DJ Tezinho, porra, de novo E aí Tezinho, ela acha que engana nós Ela brotou na favela e rolou até gravação Dela fudendo com o vapor, com o gerente e com o patrão Mas ela gosta de fuder só com quem tem condição E o que ela tá fazendo não tem outra explicação É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão É prostituição, prostituição Vem aqui pelipa É só pra dar paladrão É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão Vai, 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 só pra dar paladrão É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão É prostituição, prostituição Vem pra Marco Anex, só pra dar paladrão DJ Tzinho, porra, de novo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado